Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com os assuntos do Vitória que vem acontecendo atualmente assuntos legais e notícias fresquinhas para vocês por favor galera, deixe o like e se inscreva Fábio Mota está empolgado e está até desumilde desumilde é assim, tirando onda mas Fábio Mota merece tirar onda veja o que Fábio Mota falou nesse vídeo veja aí um trechinho Você aí está preocupado porque o presidente do Vitória almoçou com o presidente da FIFA o da Comeboy da CBF foi porque foi convidado não foi de intruso não porque a instituição é forte, tem camisa pesada e o presidente faz a sua parte e consegue ser convidado então não adianta ficar chorando mimimi para lá, mimimi para cá se você não tem condição de ter sido convidado vai trabalhar para ser Estou tão incomodado com a esteira do Vitória eu queria saber que incomoda a ação, que incomoda tanto se o Vitória vai botar ou não botar isso é um problema do Vitória não é problema de vocês não quem vai escolher que a gente bota é nós porque nós conquistamos no campo e na bola entendeu? E o que vocês acharam do que Fábio Mota falou? Fábio Mota que já está se tornando um dos maiores presidentes da história do Vitória então galera, Fábio Mota está bem eu acho que o ano que vem o Vitória tem tudo para fazer um ano maravilhoso ser campeão baiano campeão da Copa do Nordeste ir longe na Copa do Brasil ir longe na Série A então o ano que vem o Vitória tem tudo para fazer um ano maravilhoso então é isso galera se inscreva deixa o like fui!